Meus queridos amigos aqui do canal, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui ligadinho em mais um vídeo comigo, o Thalisson Teixeira no canal TT Tech. Você que está chegando agora, não perca tempo, venha fazer parte da família também se inscrevendo e ativando as notificações, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais informação com imparcialidade, especialmente para você que está aí do outro lado. Hoje vamos bater um papo legal sobre esse aparelhinho aqui, sobre o Galaxy S21 FE e eu vou trazer as minhas primeiras impressões, mostrando para vocês o que de fato evoluiu na prática, o que deu para perceber essas melhoras nessa nova geração se comparado com o Galaxy S20 FE. E também eu vou falar das minhas frustrações com esse dispositivo que você tem que assistir até o final, para saber tudo, tudo, tudo sobre essas impressões iniciais que eu estou tendo sobre o Galaxy S21 FE. E que galera, ó, vem comigo que agora eu vou te contar. Para começar esse vídeo especial, eu dividi ele em duas partes. A primeira parte eu vou trazer para vocês as evoluções aprovadas, o que eu percebi que de fato melhorou na prática com o Galaxy S21 FE. Depois eu conto para vocês as decepções, as frustrações que eu tive utilizando esse smartphone no meu dia a dia, como meu smartphone principal, como meu aparelho principal. Porque aqui eu testo de verdade, eu uso no dia a dia os aparelhos para trazer um feedback real de como você, usuário, também vai ter essa experiência com o smartphone. E primeiro de tudo, as evoluções aprovadas, a gente de cara, eu de cara, quando eu peguei esse smartphone que eu liguei pela primeira vez, eu percebi uma melhoria bem óbvia que foi em relação à qualidade da tela do Galaxy S21 FE. De fato, ela melhorou. Agora nós temos um painel Dynamic AMOLED, ele não tem taxa de atualização adaptável, como o S21 Ultra, por exemplo, mas de fato nós temos um painel superior, com a qualidade de imagem melhor. Nós temos um painel que tem um brilho também superior em relação à geração passada. Por isso, nesse ponto, eu já curti demais o S21 FE, eu acho que ele deu uma melhorada boa em relação à geração passada e agora traz uma qualidade de imagem para fotos e vídeos. E também você usar o aparelho é uma experiência melhor do que o que a gente tinha no S21 FE. Também outro ponto, você vê um design mais aprimorado, é um aparelho mais bonito. Deixa eu colocar aqui ó, pertinho para vocês, é um smartphone mais bonito, é um smartphone mais moderno. Você tem aqui a parte frontal, você tem aqui a parte traseira e isso também me agradou. Foi uma evolução que eu percebi. Ele continua com a certificação IP68 da geração passada, ou seja, ele é resistente à água e poeira. Você pode mergulhar um metro e meio de profundidade por até 30 minutos que ele vai sobreviver graças à certificação IP68. Então, design também, eu acho que teve uma boa evolução em relação à geração passada e eu aprovei nesse quesito também esse ponto. Conectividade, claro, ele é um smartphone já pronto para conexão 5G. Então, se você mora numa capital, se você mora numa grande cidade, você sabe que está aí bem próximo de chegar o 5G real. A gente não tem ainda o 5G real disponível. Só o 5G fake aí, o 5G que às vezes aparece em alguns smartphones, mas não é o 5G real. Então, de fato, para essas grandes cidades, esses grandes centros, é um diferencial você já ter um aparelho preparado para o 5G. Ao contrário de pessoas que moram no interior, como é o meu caso, que o 5G deve demorar aí. E, pelo menos, por enquanto, não é um fator determinante para quem vai escolher o smartphone para passar um ou dois anos ter essa conexão 5G. Já que a gente sabe que é uma coisa que vai demorar para as cidades menores. Mas quem mora nas grandes cidades, aí já é um ponto a observar. Câmera frontal. Apesar da Samsung não falar especificamente se houve mudança no sensor de 32 megapixels ou não, o sensor 32 f2.2, aqui no S20 FE, consegue entregar fotos. Ou seja, consegue entregar selfies com a qualidade superior em relação à geração passada. Eu já mostrei para vocês aqui na prática que, de fato, o S21 FE consegue trazer vídeos melhores com a câmera frontal. Ele consegue fazer selfies melhores em praticamente todas as situações. E deu para notar isso bem claro no vídeo comparativo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu convido você para assistir e ficar mais antenado aí nas diferenças entre o S20 FE e o S21 FE. Então, basicamente, são essas evoluções que eu percebi. Nesse vídeo, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos. Vocês já perceberam que eu não falei muito em detalhes técnicos porque eu já trouxe outros vídeos. Se você quer saber mais sobre esses detalhes técnicos, eu vou deixar também na descrição onde eu falo tudo sobre o S21 FE, entrando mais nesses números aí de cada coisa, de tela, de processamento, entre outros. Eu estou falando hoje aqui a minha real experiência, um feedback para vocês aí que pensam em comprar um Galaxy S21 FE. Você que tem um S20 FE, pensa em trocar no S21 FE. Então, esse é o meu feedback inicial com as primeiras impressões aí. Isso sem fazer nenhum ajuste, tá, galera? Usando da forma com que ele vem, aproveitando o que ele tem para oferecer. É claro que eu vou fazer ajustes, vou fazer configurações para ver se dá para melhorar esse aparelho em alguns aspectos. Porque agora eu vou entrar justamente nos pontos das decepções. E não são poucas que eu tive com esse aparelho. Depois de uma experiência excepcional com o Galaxy S20 FE Snapdragon, Talieson, você puxa saco do Snapdragon? Não, não puxa o saco, não. Mas na prática, a gente tem um chipset muito mais estável. A gente tem um aparelho que no dia a dia entrega uma estabilidade muito superior. Isso é inegável. E eu vou explicar agora para vocês alguns pontos. Por exemplo, aquecimento. Esse smartphone aqui, o Galaxy S21 FE, ele praticamente, você começou a usar esse aparelho de forma de fábrica, que é o 120 Hz, sem economia de energia, sem nada. Começa a usar esse aparelho depois de alguns minutinhos, 2, 3 minutos. Isso é um uso simples, redes sociais, navegar na internet. Você já percebe que você tem um aparelho bem morninho nas mãos. E conforme você vai usando, ele vai começando a esquentar, 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 esquentar. E você tem sempre uma batatinha quente nas mãos, mesmo usando em tarefas simples. Algo que a gente não vê no Galaxy S20 FE com Snapdragon. Algo que a gente não vê até mesmo no Galaxy Z Fold com Snapdragon. Esse aparelho aqui que tem uma tela gigante, que eu coloquei ele aqui de propósito, porque já já eu vou fazer até um analogia, um comparativo especial para vocês em relação a esse aparelho. E o S20 FE que vocês vão ficar de boca aberta. Então, é um aparelho que está sempre, sempre morno, sempre, sempre quentinho nas suas mãos. Outro ponto. Devido a esse aquecimento elevado que esse aparelho tem, o desempenho é extremamente instável. Talisson, como assim um chipset Exynos 2100? O mesmo do Galaxy S21 Ultra? Por que ele é instável? Esse aparelho aqui, ele tem uma construção em plástico. Eu gosto muito da construção em plástico, porque ela não arranha fácil como o vidro. Ela é mais resistente se você derrubar. Porém, ela tem um ponto que é pior, que é a dissipação de calor. Quando você tem vidro na parte traseira, o vidro dissipa para várias regiões o aquecimento. Quando você tem plástico, ela fica localizada em apenas um local, obviamente. E com isso, o S21 FE tem grandes problemas de estabilidade. Pelo menos por enquanto, né? Pode ser que a Samsung lance atualizações e ele venha a ter melhorias. Ou seja, em resumo geral, você tem um aparelho que, ora, é muito rápido, muito fluido, muito bacana. E, ora, dá umas engasgadas muito grandes. Tem, ora, que dá umas gagueiras nele. Não é sempre. Por isso, até é meio complicado de mostrar para vocês em vídeo. Mas, esse é o meu feedback depois de passar vários dias usando esse aparelho como meu smartphone principal. Então, ele tem, sim, um problema de instabilidade muito grande. E quando você usa as câmeras por muito tempo, não precisa nem ser muito tempo. Você abriu as câmeras, tirou 4, 5 fotos, gravou 2 minutinhos de vídeos, ele fica muito quente. E isso, novamente, traz problema de estabilidade. O aparelho começa a ter respostas lentas. Até mesmo para você mudar os modos de câmera, de foto, modo retrato, vídeo, você percebe que ele começa a ficar lento. E isso, realmente, traz uma experiência frustrante para quem estava utilizando, para quem já utilizou o S20 FE, que a gente não tem nada disso. Não só o S20 FE, mas também outros aparelhos da Samsung. Até um M52, a gente não tem essa experiência frustrante de ter essas respostas legadas com legs e legs lentos. E instabilidade é o nome mais correto sobre isso. E outra frustração grande é em relação à autonomia de bateria. Apesar da capacidade ser a mesma, 4.500 mAh para esse aparelho é impressionante. Quando você está usando tela em 120 Hz, o Exynos 2100, juntamente com essa configuração de tela, comem, literalmente, devoram a bateria desse aparelho, onde ele chega apenas 4 horas de tempo de tela, galera. É muito pouco. Ontem eu fiquei sem bateria por volta das 16 horas... 16 não, 18 horas. Algo que nem... Eu falei para vocês que eu tinha colocado o Fold aqui para falar, ou até fazer um comparativo que vocês iam ficar de boca aberta. Para vocês terem uma ideia, Eu nunca fiquei sem bateria nem com o Galaxy Z Fold 3. Esse aqui que tem... Olha o tamanho de tela. Tem 4.400 mAh de capacidade. Tem essa tela gigante na parte interna. E ainda tem essa tela aqui na parte frontal. Deixa eu desbloquear aqui para mostrar para vocês. Ou seja, são duas telas em 120 Hz. E que eu conseguia ter uma autonomia aí chegar 21 horas da noite para colocar esse aparelho para recarregar. Esse que tem o Snapdragon, né? Então, de fato, a autonomia de bateria desse camarada aqui está sendo bem frustrante, bem ruim. 4 horinhas de tela. É muito pouco. Em geral, galera, as decepções estão totalmente relacionadas ao chipset Exos 2100 dentro desse corpinho aqui mais compacto. Ou seja, é como se você tivesse um carro. Você comprou um carro legal, bonito, que vinha com aquele motorzão potente. Só que aí, quando você pisa para acelerar, o carro só consegue te entregar um desempenho estável por um minutinho. E depois ele começa a engasgar, começa a falhar, começa a ficar lento. E aí, certamente, você vai ter uma experiência frustrante, não é mesmo? E é justamente isso que eu tenho observado aqui com o Galaxy S21 FE com o Exos 2100. Algo que eu, particularmente, já esperava. Afinal de contas, o 2100 não é um chipset frio. E nesse corpinho mais compacto do S21 FE, certamente era uma receita para ter uma estabilidade muito grande. E é justamente isso que eu estou vendo atualmente com esse aparelho, usando 100 configurações. Eu estou testando agora uma configuração especial que eu fiz nele para ver se tenho mais estabilidade, para ver se para esse problema de aquecimento, de engasgar, de lags, de respostas lentas, para ver se dá uma melhorada. Se melhorar, eu vou trazer esse vídeo especial para você e informar vocês aqui do canal. Tá beleza? Então, de uma forma, de um resumo geral. Esse aparelho aqui tem uma receita muito, muito boa. Mas tem o Exos 2100, que não casa bem para esse aparelho. E o Exos 2100 tem uma boa performance, mas não casa bem nesse corpinho, não casa bem com esse sistema aqui de refrigeração, não casa bem com o nosso país quente, 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 praticamente o ano inteiro. Porto Alegre, que é um dos locais frios, eu estava vendo o jornal, esse dia estava dando 40 graus mais quente do que aqui. Então, realmente, a experiência, apesar das boas evoluções em vários sentidos, no geral, eu considero como frustrante. No geral, está abaixo do esperado. As minhas impressões iniciais é de que justamente não vale a pena você investir no S21 FE com o Exos 2100. A não ser que ele baixe muito de preço, a não ser que ele caia para a faixa dos 2 mil, o 2 mil e alguma coisa, como a gente vê o S20 FE. Aí dá para a gente fazer uns ajustes, como eu estou fazendo aqui, e ter um aparelho mais interessante. Mas você vai ter que dar uma capada em algumas coisas para ter mais estabilidade. Então, de fato, é isso. Eu queria trazer essas minhas impressões iniciais, essas minhas primeiras impressões, depois de alguns dias usando esse aparelho. Então, temos evoluções? Sim. Mas eu acho que não as decepções acabam sendo maiores do que as evoluções para o S21 FE. E aí, curtiu esse vídeo? Gostou? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal. É muito importante a sua participação para que eu possa continuar trazendo mais e mais informação como essa, que é especialmente para você que está aí do outro lado. Eu sou o Thalesson Teixeira, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.